Veja na Educação e Cidadania o COEB 2018 que trouxe da Universidade do Minho o professor José Augusto Pacheco. Tem o projeto Gastronomia, itinerante do SENAC nas comunidades e a coordenadora educacional do SENAC Palhoça, Francine dos Santos. E ainda volta às aulas depois do carnaval com a diretora de gestão da Secretaria Estadual de Educação, Marilene Pacheco. E o FIC 2018 do Seatudesc, neste sábado às 9h30 e domingo às 19h, aqui na Record News. Legenda Adriana Zanotto